Fátima, Presidente Sessanto de Rotary Club de Oliveira das Mães, qual é o possível balanço que pode fazer deste último ano que passou? Muito boa tarde a todos e obrigada mais uma vez à Esmeis FM por a oportunidade de divulgar os nossos eventos. O balanço que eu faço, apesar de tudo, é muito positivo porque concluímos a maioria dos nossos projetos, fizemos muitas doações também, contribuições à Rotar Fundeixo, à Fundação Rotária Portuguesa, conseguimos concretizar o projeto das bolsas de estudo, os alunos tiveram essa ajudinha para prosseguir a sua carreira académica e sinto-me realizada com este terminar um bocadinho diferente, mas foi bom, tivemos outras oportunidades, reunimos online, via Zoom e conversamos com os nossos companheiros, fazemos atividades de companheirismo à distância, fizemos ainda uma reunião com o nosso clube geminado de França, que de outra forma não seria possível, portanto isto foi uma oportunidade, foi muito agradável, os nossos companheiros franceses a participar da nossa reunião online via Zoom e desta forma conectamos o mundo. Sempre habituados a ajudar a comunidade, uma das pessoas pela qual também vocês ajudaram bastante foi também a Sandra, com a construção da sua casa, não foi Fátima? Também foi uma grande experiência para o Rotary? Sim, uma grande experiência e um enriquecimento naturalmente com muito agrado que terminamos esse projeto também, que foi um projeto onde todos os companheiros trabalharam e deram o seu melhor e agora vemos a Sandra feliz com a sua família numa casa que já não chove, que tem todas as condições que ela nunca teve. Já temos falado com a Sandra algumas vezes, vamos lá visitá-la, levar-lhe um miminho e ver se está tudo bem e ela está muito feliz com os seus filhos e o seu marido na nova casa. É muito gratificante para nós, acho que no fundo recebemos mais do que o que damos interiormente. Fátima, apesar de não ser Presidente, continua a fazer parte do Conselho que agora a Cristina lidera, correto? Sim, claro, e o clube pode contar sempre comigo para ajuda e trabalhar, continuo a trabalhar com a mesma motivação e com a mesma inspiração. Gosto muito de ser rotária e tenho muito orgulho na família rotária e particularmente no Rotary Club de Oliveira das Mães que é um movimento que me diz muito e que mudou de alguma forma a minha vida.